Olá pessoal, está começando mais um Venda Mais Agora e hoje um entrevistado mais especial, Christian Barbosa. Obrigado por aceitar o convite aqui. Obrigado você pelo convite e é uma honra estar aqui falar com você, discutir um pouco sobre produtividade, negócio. Bacana. Christian, para começar, como que se define hoje produtividade nesse mundo que tem um monte de coisas para se fazer e para você fazer esse filtro e aumentar a sua produtividade? Acho que a produtividade é um conceito tão abstrato que acho que cada um tem que definir o que é produtividade para ela. Mas eu acredito que uma boa definição seria o seguinte, ser uma pessoa produtiva é aquela pessoa que tem resultados na vida dela mantendo ou até num nível alto de equilíbrio. Então assim, não adianta nada você ter resultado se você não tem equilíbrio. Não adianta nada você ter equilíbrio se você não tem resultado. Então a gente tem que ter as duas coisas. Ser produtivo é você ter resultados com equilíbrio simultaneamente. Então, e para isso, o nível de resultado cada um vai definir. Para um é 10, para um é 100, para outro é um milhão, tanto faz. Então as pessoas, muitas vezes elas querem coisas que elas não têm em termos de tempo. Ela quer fazer a coisa A, a coisa B, a coisa C. E quando ela vê, ela não está nem fazendo metade do A que ela estava querendo fazer. Então as pessoas, elas querem demais tudo. E elas já não aproveitam e não dão valor para aquilo que elas já têm. Então se a gente olhar e falar assim, poxa, eu já tenho uma família, eu já tenho um emprego, eu já tenho o meu lazer. Só que às vezes eu não aproveito essas coisas, mas eu estou querendo fazer outras coisas nesse meu tempo que não estão cabendo. E aí a pessoa está cada vez mais infeliz, cada vez mais improdutiva, porque ela perde energia, perde performance, perde planejamento nisso. E ela não consegue ter resultado de fato. Então, acho que a gente tem que aprender a fazer essas duas coisas simultaneamente. A gente, ok, realmente ter resultados, mas que isso não atrapalhe o seu equilíbrio. A gente, ok, realmente ter resultados, mas que isso não atrapalhe o seu equilíbrio, mas que isso não atrapalhe o seu equilíbrio.